Olá, bem-vindos de volta. Você está no canal Tecnohadar 360, tecnologia em 360 graus. Se você se preocupa com sua privacidade online, hoje vamos mostrar o Privacy Badger. Nesse vídeo vamos explorar como essa poderosa extensão pode proteger seus dados enquanto você navega na web. Fique conosco para saber mais. Essa extensão, desenvolvida pela Electronic French Foundation, pode proteger sua privacidade online, bloqueando rastreadores e anúncios invasivos. O Privacy Badger é totalmente gratuito e de código aberto, disponível no navegador de Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge e no Firefox para Android. É uma extensão que aprende seus hábitos de navegação e bloquear rastreadores de segundo plano automaticamente para você. Também bloqueia cookies e qualquer tipo de utilitário de rastreamento que desenvolvedores de terceiros implementam. Uma ótima ferramenta se você deseja impedir que rastreadores vejam onde você navega em vários domínios e construa um perfil sobre você. Primeiro você simplesmente irá ao Google e então vai digitar Privacy Badger. A partir daí você clicará em Privacy Badger da Electronic French Foundation. Então seria esse endereço web. Certifique-se de que seja essa URL. Clique nisso e você verá uma página como esta. Agora, esse é o Privacy Badger. Se você quiser entender um pouco mais sobre ele, você pode ir para o FAQ, Perguntas Frequentes. Tem muitos detalhes. Vou ler um pouco sobre o Privacy Badger. Então, o Privacy Badger é uma extensão de navegador que impede que anunciantes e outros rastreadores de terceiro rastreiem secretamente onde você vai e quais páginas você visualiza na web. Se o anunciante parece estar rastreando você em vários sites sem sua permissão, o Privacy Badger automaticamente impede que o anunciante carregue mais conteúdos em seu navegador. Para o anunciante, parece que você desapareceu repetidamente. Esse é um ótimo recurso. Agora vou mostrar como instalar e um pouco de como usá-lo. E você pode a partir daí experimentar você mesmo. A partir daqui, você simplesmente vai clicar na opção Adicionar o Chrome, ou na opção de um navegador que estiver usando. Você pode ver que ele dá suporte para vários navegadores. Adicione. Pronto. Agora, você pode ver que há um pequeno tour para fazer. Aprende automaticamente, detecta rastreadores ocultos e não sou um bloqueador de anúncios, sou diferente. Então, aqui eles estão tentando diferenciar entre bloqueador de anúncios e eles próprios. Você pode ler isso se quiser entender o funcionamento com um pouco mais de detalhes. Agora vou te mostrar como usar e algumas configurações básicas. Então, depois de instalar e chegar nessa página, você anotará o Privacy Badger no canto superior direito. A partir daqui, você verá o ícone de pequeno deixumbo. Você pode clicar nele e ficará assim. Estou usando a versão 2023.9.12. A partir daqui, clique na engrenagem. Abra as configurações. Agora vamos para as configurações gerais. Geralmente, por padrão, todas as opções já vêm marcadas. Mas, caso alguma venha desmarcada e você quiser ativar, fique à vontade. Sites desativados. Nessa opção, o Privacy Badger ficará desativado nos sites que você incluir. Isso significa que ele não bloqueará nada quando você acessar os sites listados aqui. Você pode adicionar ou remover à vontade. Domínios de rastreamento. Você não precisa mexer nisso. Mas, se você quiser ver quais domínios ele considera como rastreador, essa é a lista completa. Hoje estão inclusos 1.969 domínios de rastreamento na lista. E, por fim, gerenciar dados. Agora, aqui que você pode importar, baixar e exportar todos os domínios de rastreamento que foram bloqueados ou estão na sua lista de permissões. Você pode, basicamente, exportar ou importar datas de usuário para continuar bloqueando em outro navegador. Você pode redefinir os domínios de rastreamento e você pode também remover todos os domínios de rastreamento que foram bloqueados. Agora sim, você está praticamente pronto para usar o Privacy Badge. É basicamente tão fácil quanto acessar site. E, para finalizar, vamos observar como o Privacy Badge funciona na prática. Ele começa a aprender quais domínios de rastreamento estão em segundo plano. A partir daí, você notará o pequeno número que cresce onde está o ícone da extensão. E você verá os domínios de rastreamento e os que estão sendo bloqueados. E quais domínios estão sendo permitidos. Então, a partir daí, você pode mudar manualmente. Meu conselho é apenas deixar assim. Como o Privacy Badge funciona com base em quanto você navega, mas ele aprende à medida que você visita outros domínios. Ele, então, começa a aprender o que está rastrando você e bloqueia automaticamente. Então, é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Deixe-me saber se você deseja que eu continue fazendo vídeos como esse. Espero que tenha gostado de conhecer o Privacy Badge. Se achou esse vídeo útil, deixe seu like, comente suas dúvidas e compartilhe com alguém que também se preocupa com a segurança online. E juntos podemos proteger a nossa privacidade na internet. Até a próxima! Tchau!